Olá pessoal, começando aqui mais um vídeo pessoal, estou aqui pessoal, a recuperação tá indo bom demais graças a Deus ó, o pé tá desinchado, já brudido ó, graças a Deus, tá com pouco de erro, mas já tá? Pensa que não tá indo bom, olha lá esse aqui ó e já o senhor já é possível, vai levar ração pros cachorros, levar mais ração pros cachorros, pros gatos e vai olhar porque a família tá bem recendo, e do dia da cirurgia pra cá, ela não foi mais ruim pro sítio não do dia do acidente, na verdade, né? É, pessoal, aí eu vou lá, mas sempre tem gente lá, né? Como a gente já falou, tem gente cuidando, né, Tolio? Isso mesmo. Os animais e tudo, só que faltou ração, aí eu vou aproveitar pra pegar umas coisas lá em casa umas roupas, né? Isso, e vou levar mais ração, né, pros gatos e os cachorros. Isso, aproveitar que já vai e leva mais isso, e olhar os porquinhos, as coisas, né? É. Aí tá aqui, ó, a Laricinha já tomou banho, ali, pessoal, dá oi, dona Cida, ó. Oi, mãe de Tulio, pessoal, tamo aqui na casa dela, ó. Tá com 11 de hoje, né, Tô? Isso. É, ontem eu tava completando um ano, eu fiz 31 anos de vida, graças a Deus. Aí comemos uma pizza, não foi, Tulio? Só nós mesmo. É, e agradecendo a Deus, né, Tulio? Com certeza. Mais ainda, né, pelo livramento e por mais um ano de vida. Não é, Laricinha? Aqui daqui a uns 3 minutos de volta, se Deus quiser. É. Ajeitando as vacas, tirando leite e tudo. Volta à rotina, né? Volta à rotina, se Deus quiser. Aí, pessoal, quando eu for ir, eu vou gravar pra vocês mais um pouco, né? Agora eu vou ali... Isso, vou mostrar lá um pouco, né? Agora eu vou lá em cima, né, Laura? Agora eu vou ali em cima, pessoal, na casa de ração, pra comprar ração, pra poder levar. Pessoal, acabei de chegar aqui em casa, pessoal, vi mais meu pai, ó, ele trouxe a gente, eu e as meninas. Aí agora, pessoal, eu vou cuidar aqui, né, ajeitar a porca, os cachorros e os gatos. E vou mostrar um pouquinho pra vocês, pessoal, que ideia eu vou mostrando, viu, nesse vídeo. É, como vocês sabem, né, a gente já começou lá na casa da mãe do Túlio. Aí, eu falei pro meu pai, né, pra ele vir me trazer, que é mais melhor, né, pessoal? Embora seja perto da rua, mas é mais rápido, né? Aí, chegamos aqui, ó, aí eu vou dar ração à porca, dar banho, ó, ali eu cheguei de porco. E também vou cuidar dos cachorros, né, dos cachorros, dos gatos. E aí, a gente dá umas coisinhas aqui e pega umas coisas pra levar pra rua. Então, é isso aí, pessoal, eu vou mostrando pra vocês. Tá ali, como eu falei pra vocês, a moto do meu pai. Arroça de batata aqui. Laricinha tá lá dentro, pessoal, junto com Laura. Estão lá. Ó, pessoal, tá comendo já ração aqui, ó, já coloquei a ração, coloquei pros outros. Agora eu vou levar a ração dos gatos, ali na meia água. Ó, pessoal, aqui, ó, eu tô levando agora a ração da porca, ração seca, ó, falero de milho. A fuba, né, do milho. Eu vou lá colocar. Laricinha tá ali dentro de casa com Laura, brincando um pouco. Eu vou agora colocar. Esse dia tá bom que tá estiado. Deu tempo das estradas enxugar, né, Arlama? Ali é a porca. Esse porquinho. Olha lá, pessoal. A porca aqui, ó. Vou colocar agora a ração seca. Vou aproveitar, vou dar um banho aqui nela, pessoal. Ó, como já tá. Bem sabidinho, já tá. Ai, gata. O que foi, Sachinha? Já coloquei ração, já coloquei água. Ó, pessoal, terminei aqui de lavar. Tô aqui, ó, tudo comendo. Até os pequenininhos tão comendo, pessoal. Aí, como a gente já falou pra vocês, sempre meu irmão tá vindo, meu cunhado, né, que é o irmão de Tully, meu irmão, pessoal. Cuidado. Aí, agora, hoje é de manhã. Aí, mais tarde, eles vêm de novo. Colocar mais ração, né? Lavar e dar um banho aos porcos. Mas já lavei, ó. Não lavei aquela parte ali, pessoal, que tá um pouquinho do pó de pau. Que é onde eles dormem, que aqui não tem mais pó de pau, não. Aí, mais tarde, meu irmão vai buscar mais e coloca, né, troca. Olha. Como é bonitinhos. Mas já tá ali, ó. A porca. Aí, água que tem, pessoal, num bebedouro, ó. É tipo um chupetinho, ó. Na parede, aí tem água pra eles beberem, pra porca também. Aí, eu coloco a ração seca e já tem água, né? Pra eles, ó. E ela gosta, viu? Do falete de milho. E a gata aqui, ó. Tava com saudade, né, era, Sasha? Hein, Sachinha? Hein? Oi. Tava com saudade, tava com saudade de minha mãe. Hein? Que coisa mais fofa, pessoal. Tava com saudade da gatinha. Sim. Hein? Aí, agora eu vou colocar também ração pra... De curral. Já coloquei a ração pros... Os cachorros daqui de casa. A porca, dei banho pra gata também, pessoal. Agora eu vou pro curral, colocar pra os outros, né? E as vacas, o rapaz tá acudando, tá colocando ração, tirando o leite e prendendo os bezerros. Ai, não precisa eu botar ração, não, pras vacas. Pessoal, nasceu aqui, bem pertinho de casa, ó. Encostado aqui, o muro da meia água, um pé de abóbora. Ai, nós deixou, né? Já tem, ó, abóbora. Quando nós voltar pra casa, já vão tão boas, já vão tá boas de comer, né? Olha, esse outro tá aqui. Quase que não sai. Ai, tem mais, pessoal. É bem grande, ó. Que é detrás de um muro. Olha aqui mais. Tem essa outra aqui, ó. Tô um pouquinho cansada, que eu tava cuidando ali, né? Tem mais, pessoal, pra ir, ó. Tem mais aqui, ó, pequenininha. Cadê ela? Aqui, ó. Ai, é bem pertinho de casa. É muito bom você sair e pegar. Bem pertinho, né? Pessoal, já cheguei na casa da minha sogra, novamente. Oi, Laurinha. Oi, pessoal. Já chegamos. Tuli tá ali, pessoal, no quarto. Já almocemos, não foi, Tuli? Já. Aí, eu não gravei muito pra vocês, pessoal, que foi uma correria aqui. Também Tuli tá recebendo muita visita, né? Que Tuli é muito conhecida aqui, né, Tuli? Isso mesmo. Aí, não deu pra gente gravar muito. Ó, já tamo aqui, novamente. Olha lá aqui. E aí, pessoal? É. Laricinha tá aqui, pessoal. Vou mostrar pra vocês. Eu vou virar o lado da câmera, pessoal, que eu filmo melhor pra vocês. A Laricinha tá aqui, ó, brincando, arrumando a Barbie, né, Larissa? Ó, a gente tá vendo aqui, né? Bonito. Aí, eu boto a creme, amarra. Vem jeitosa. Deu banho, foi? Lá vai roupinha. E aí, Larissa? E aí, Larissa? Aí, tem mais que peço. Aqui, minha sogra. E o Tuli é aqui, ó. E aí, Tuli? Como está? Aqui, tô agora repousando. A gente tem que ter muita paciência pra melhorar. Tô acostumado a trabalhar, né? Tá com uns alguns dias eu já parado. Depois que quebrou o pé, já era. Não pode facilitar, né, nego? Não. É, né, filho? Quanto mais repousando, melhor mais rápido, né? É verdade. Então, é isso aí, pessoal. Tentei mostrar um pouco aí pra vocês de hoje, né, Tuli? Isso aí. Do domingo. Foi um pouco corrido, mas assim mesmo. Mais um domingo, né? É verdade, mais um domingo. Graças a Deus. Gente, olha, eu arrumei minha boneca. Do domingo, tá com oito de hoje, eu tava no hospital. Verdade, Tuli. Passei um domingo no hospital ainda. Foi isso aí, pessoal. O vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.